Fala galera, esse aqui deve ser o segundo vlog aqui do canal, não tenho muito costume de fazer vlog O primeiro vlog que eu fiz aqui foi de quando eu fui pra Belém do Pará E eu sempre quis fazer um vlog aqui do meu dia a dia na barbearia Mas é, nunca, nunca fiz, sempre fui deixando pra depois E agora estamos aqui na semana do Natal, pauleira na barbearia E eu vou tentar fazer um vlog aí pra vocês, de como vai ser toda essa correria aqui Como vai ser meu dia a dia na barbearia aqui, esses dias que eu vou trabalhar na véspera do Natal Hoje, se eu não me engano é dia 21 Tô começando hoje depois do almoço, porque eu tenho muitos clientes Eu tenho muitos clientes que gostam do horário depois das 5 Bastante mesmo, é o horário mais procurado, 5, 6 horas, 7 horas Então hoje eu tô começando depois do almoço, pra poder ir até 10, 11 horas da noite Hoje eu vou sair bem tarde da barbearia Tô chegando aqui, tô meio queimado, tô descascando Acabei de chegar da praia de Ilhabela, tô com a boca estourada aqui Quando eu tomo muito sol, estoura a boca também É... vou entrar ali na barbearia agora Colocar minhas máquinas pra carregar Eu trouxe as toalhas, acabei de passar Pegar o pessoal da lavanderia Vou repor as toalhas, tá ali no chão também Meu secador, uma sacola de toalhas também, toda sacadinha E vamos que vamos E vocês vão acompanhando aí, beleza? Vamos lá Como vocês viram aí, as toalhas elas vêm, a gente manda lavar Elas vêm todas em sacadas, bem higienizadas, bem certinho Isso é um diferencial muito grande Porque passa uma certa segurança pro cliente, né? Ele vê que a toalha não tá ali sem tá embalada, né? Ele vê que tem tudo limpinho, esterilizadinho, tudo certinho Então eu faço questão de abrir o saquinho na frente do cliente também Pra já mostrar isso aí Agora tem uns minutinhos ainda pro meu cliente chegar Eu vou ver se dou uma arrumada no cabelo E dou uma parada na bigoda também Que já tá entrando dentro da boca Tá aí, ó O lendário seu Neilton Dá um salve aí, seu Neilton E aí, gente? Corta cabelo demais, olha aí, ó Tá só Limpando os cabelinhos ali, ó Puxa, é máquina de cortar cabelo Isso aí, deu uma melhoradinha aqui no pelo Deu tempo certinho, meu cliente acabou de chegar E vamos começar aí O lendário seu Neilton E o Shell estão aqui Já tá na pegada Dá um salve aí, Shell Aí, ó Beleza? Tamo junto Um pra cima Aí, às vezes, se eu acabo um cliente Dez minutinhos, quinze minutinhos sobrando pro próximo cliente O que que eu faço? Eu vou tomar um cafezinho Na casa da dona Marli Minha véia Aqui é só virar a esquina E já é aqui nessa casa Vamos tomar um cafezinho O cafezinho da dona Marli é bom Isso aí Foi a conta de tomar um cafezinho preto aqui da dona Marli Já tá na hora de eu atender Meu próximo cliente Vamos lá E aí 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 Se inscreva no canal 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 Hoje é dia do filhão Vamos começar o dia então E aí 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 Tirar o calango De dentro do tanque Joga o pano em cima Eu te dou pra você pegar Tipo, cobre ele Isso aí Estamos aqui com o lango Vamos soltar ele aqui no terreninho Aqui a casinha dele Tá mais top Alô, foi embora Ali tem bastante lugar pra se esconder É isso aí Almoçamos Fizemos um remanejamento De um calango E agora vamos pro segundo round Quarte da tarde na barbearia Agora a gente vai até umas Oito da noite hoje Hoje eu vou sair mais cedo Comecei mais cedo e saio mais cedo Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vamos ali Comer aquela frutinha Basica ali de sempre Pra aguentar chegar até Pensei que eu ia embora 8 horas hoje, mas Depois eu vi que tinha mais um cliente Acho que eu vou Um pouquinho mais tarde Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí E aí Galera, se liga nesse corte Que eu fiz aqui Um corte Ou mexe as diagonais pra trás Cabelo todo encaixado E Olha como vai ficar Bom pro cliente no dia a dia Tava conversando com ele Que ele pode pentear todo pra trás De uma forma mais simples Se ele quiser Olha só Ele pode Olha que eu tô penteando Só com a mão, tá? Ele pode jogar pra esse lado aqui Se ele quiser uma forma mais Mais despojada Pode ver que ficou Uma franja Bem grandona Tá? Ao mesmo tempo Que essa franja Tá grande aqui Se Se joga ela pra trás Ela fica encaixada No cabelo Tá certo? É um cabelo Que é super Prático E penteável Pra esse cliente No dia a dia Olha só Pode jogar Pro lado Esse cabelo Pra esse lado Ele pode jogar Pro outro lado Se ele quiser também Olha só Tudo que eu tô fazendo aqui Com a mão Pra vocês verem Olha só Se ele quiser também Ele pode partir Esse cabelo aqui Olha só E fazer um estilo Assim também Dividido aqui Jogar dessa parte pra lá Essa parte pra cá Desse lado Desse outro lado aqui Então Isso aqui Que é o que? Esse é um cabelo Que ele foi cortado Pra facilitar O dia a dia Do cliente A forma Que ele quiser Pentear esse cabelo Aqui Ele vai conseguir Ficou algo muito prático Quando você aprende O conceito De cortar cabelo Projeção de mecha Você começa a fazer cortes Assim, tá? Interessante Não é você aprender Meia dúzia de cortes E sim O conceito de você cortar cabelo Pra você poder fazer Esse tipo de corte Vai ser Legal pro seu cliente Em todos os momentos Agora ele pode brincar Com esse cabelo Aqui Qualquer jeito Que ele fazer Vai ficar bom É isso daí Galera Finalizando aqui Mais um dia Na barbearia Deixa eu limpar a câmera Aqui Que tá meio sujo Aí É Agora são 20 pras 10 da noite Eu Eu pensei que ia sair Mais cedo Um pouco Eu pensei que ia sair Umas 8 horas Ou 8 e meia Mas o que aconteceu? Aconteceu que O último cliente Ele Veio com o cabelo Bem Bem grande Com bastante Matéria-prima E eu vi ali A oportunidade De fazer um corte Pra tirar uma foto Pra divulgação Do meu serviço É muito importante Nesse vlog Vai dar pra ver Bastante A diferença Do corte Do dia a dia Que é aquele corte Que o cliente chega Eu corto Sabe Agilizo Tanto pra mim Tanto pro cliente E a diferença Do corte De divulgação Que Enquanto eu tô falando Que eu vou colocar Umas imagens Pra vocês verem aí Foi um corte Que eu dei Uma tensão Fora do normal Que é aquela tensão Que você dá Com o corte De divulgação Um corte Que você vai tirar Uma foto Um corte Que você vai postar Um corte Que vai promover O seu serviço O corte Do dia a dia Ele paga suas contas Ele paga seus boletos E o corte Eu vou Vou mostrar pra vocês O resultado De como ficou Esse último corte Que eu demorei Um pouco mais É sempre Bem demorado Um corte Que a gente faz Pra divulgação A gente dá atenção A gente fica penteando Fiozinho por fiozinho Na hora que você vai Tirar aquela foto ali Se tiver um fiozinho Fora do lugar Você pega aquele fiozinho Coloca no lugar E tira a foto de novo Você penteia Cara É um trabalho Extremamente diferente Do trabalho Do dia a dia Trabalho super artesanal Então é muito importante Você saber isso Você não deve Tratar todos os cortes Que entram na sua barbearia Como cortes De divulgação E também você não deve Tratar os cortes De divulgação Como cortes do dia a dia São dois serviços Diferentes Que é bem importante Você saber Aquele cara ali atrás É meu caixa Pensa num cara Um cara empenhado No que ele faz Fica ali 24 horas por dia Não reclama Não pede aumento No salário É cara Um funcionário Daquele ali É topzera Outro dia Eu levei um susto Eu levei um susto Eu entrei de madrugada Pra olhar nas câmeras Às vezes tá tudo bem Na hora que eu vi ele Ele levei um susto E aqui eu que pus ele ali É o último boneco Que é do último curso prático Que teve aqui na barbearia Eu sempre deixo ele ali No pedestal Todos os clientes que entram Na hora que olha Comenta Dá risada É muito engraçado Ele fica bem ali no caixa Sem reclamar Empenhado no que ele faz ali Galera Então esse Esse foi mais um dia Aqui na barbearia Hoje é quarta-feira Dia 22 Ainda tem amanhã Dia 23 Quinta-feira E sexta-feira Dia 24 Eu vou trabalhar também Véspera de Natal A gente só folga No Natal mesmo Quem é barbeiro E sabe que Essa é a semana Pra gente trabalhar Bastante Ganhar dinheiro Enquanto A maioria das pessoas Já estão de folga E de recesso A gente tá ralando Pra caramba Então Continua acompanhando aí Que amanhã tem mais Tamo junto Pra você que quer ser um barbeiro Diferenciado Se destacar Da sua concorrência Ser referência Aí na região Onde você trabalha Ganhar clientes novos Todos os meses E o mais importante Saber fidelizar Esses clientes Com um atendimento Único Diferenciado E um serviço De qualidade Eu criei um método Pra você Que é o curso De ases barbeiro Esse curso vai do zero A avançado Ele é tanto Pra quem nunca Pegou numa tesoura E quer aprender Uma nova profissão Quanto pra aquele Profissional que já está Há vários anos Na profissão Mas quer elevar As suas técnicas Para um outro nível Pra você conhecer O curso de ases barbeiro É muito simples Você vai clicar No primeiro link Na descrição Desse vídeo Sem compromisso Pra conhecer Tudo que tem Dentro do curso De ases barbeiro Não perde tempo Chegando aqui Pro terceiro dia Hoje é dia Vinte e três Já nós conversa Porque eu tomei Em cima da hora Vamos lá Isso daí Vou ir almoçar agora Hoje foi corrido Cheguei em cima da hora Foi um cliente Atraído Do outro não deu tempo Nem de arrumar o cabelo Mas isso aí Vou almoçar Vou almoçar E daqui a pouco Nós está de volta Chegando o almoço Almoço Aquela lezeira Depressão pós-prato Ai, não pode desanimar Hoje é até a sorte de novo E aí Se inscreva no canal. 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 Hoje já deu uma cansada a mais. As costas já deu uma queimada. Mas é isso aí. Graças a Deus. A gente tem bastante clientes. Clientes bem fidelizados. Muitos desses clientes que vocês estão vendo aqui. Nesse vlog. Semana que vem já está aqui de novo. Entendeu? E amanhã é dia 24, véspera de Natal. Vai ser o último dia que a gente vai atender nessa semana. Ah, já trabalha dia 24. Cara, barbeira tem que aproveitar agora para fazer dinheiro. Em janeirão as coisas dão uma diminuída. O fluxo de clientes dão uma diminuída. Então, tem que aproveitar agora. Esse vídeo eu vou estar postando também já depois do Natal. Planejamento é terça-feira. Você deve estar assistindo esse vídeo na terça-feira. Depois que passou o Natal. Então, se você está assistindo esse vídeo na terça-feira. Quer dizer que eu já estou trabalhando. Eu já estou atendendo na barbearia também. Que é a semana do ano novo. E a gente vai até nas vésperas também. Graças a Deus. Bastante cliente fidelizado aí. E eu tenho também. Se você quiser ver aí sem compromisso. No primeiro link na descrição. Eu tenho um curso. Meu curso online. Onde além de ensinar técnicas de corte de cabelo. Para você ter segurança na hora de cortar cabelo. Mesmo que você está começando do zero. Esse curso é tanto para quem está começando do zero. Quem nunca cortou cabelo. Quanto aquele profissional também. Que já está há vários anos na profissão. Só que ele quer elevar suas técnicas para um outro nível. E além desse curso ensinar. Todas as técnicas de cortar cabelo. Degrader. Navalhado. Corte todo na tesoura. Freestyle. Eu também tenho técnicas de como você atrair clientes. E como você fidelizar clientes. Para um dia você poder também ter. Uma freguesia. Bem fidelizada. E bastante clientes. Assim como você está vendo aí no vlog. Se você ainda não tem. Então se você quiser conhecer o curso de asas barbeiras. É um curso completo. Como eu falei. É técnicas de corte. Mas também tem mentalidade do barbeiro. Tem gestão de barbearia. Tem como atrair clientes. E como fidelizar os clientes. Então é muito importante. Se você quer. Dar um passo a mais nessa profissão. Porque a barbearia. Ela tem um potencial enorme. A barbearia. Ela tem o potencial de transformar vidas mesmo. E você poder ter uma vida boa. E dar uma vida boa para a sua família. Através da barbearia. Então. Basta você buscar conhecimento para isso. Basta você. Se dedicar. No que você faz. Então. Se você quiser melhorar. Se quiser ir com outro nível nessa profissão. Você que é barbeiro. Claro que está assistindo esse vídeo. No primeiro link da descrição. Tem um curso. Tá. O meu curso de asas barbeiras. Clica aí para conhecer. E. É isso daí. Dia 23 hoje. Amanhã dia 24. E a gente está aí. Para o último dia dessa semana. Que foi. Que está sendo pegada. Né. Então. Até já já. Vamos para casa. Jantar. Tomar banho. Dormir. Para amanhã cedo. Estar aqui de novo. Então. Tamo junto. Continuem acompanhando aí. O que você está aqui? Último dia da semana do Natal Sexta-feira Olha o velho Sexta-feira, dia 24 Vamos começar o dia aqui Confesso que já estou mais cansado Do que os dias anteriores Acho que eu vou cansar bem antes No dia hoje Vai também previsar para sair 8 horas Para sair um pouco mais cedo Se eu conseguir adiantar, beleza Então é isso aí Continuo acompanhando aí que já está quase acabando E aí Isso aí Bora almoçar Hoje está muito corrido Vou almoçar aqui mesmo na dona Marlene Não vou nem em casa almoçar Já vou almoçar aqui na veia mesmo Porque agora é 1h15 2h já tem o cliente Então essa é a conta de almoçar Lavar o rosto no banheiro E já voltar Para a pegada É isso aí Acompanha aí E a lezeira só aumenta Ainda mais depois do prato de comida A galera Deita para dormir Vamos lá, está acabando Dá um pouquinho Dá um pouquinho já acaba Aí ó Plena véspera de Natal Minha navalhete caiu no chão E quebrou Vou comprar outra? Vou nada Vou meter super bonde Minha mãe não tem super bonde hein Véspera de feriado Véspera de Natal Não é verdade? Vou ter que trabalhar com ela assim ó Só com a metade O resto do dia Mas é o que? Véspera de Natal Véspera de Natal Só mais um e a minha liberdade tá garantida Meu descanso Todo Natal eu durmo na ceia Porque sai cansado dessa semana de pegada Aí como aquela pratada de frango assado Com carne, com tudo que tem direito E sempre durmo no sofá Vamos ver se... Tomar um Red Bull hoje pra ver se não durmo Então mais um cliente que tá chegando aqui 5 minutinhos Aí um abraço Aí é, tomar banho Pra casa da sogra, na ceia do Natal Depois descansar, editar esse vídeo Pra você tá assistindo hoje, terça-feira Não é não? Tchau! Tchau! É isso aí, minha gente Terminamos nossa semana do Natal O último cliente acabou de sair Tô bem cansado, confesso pra vocês Mas é isso aí Mas é isso aí Esse é o momento da gente trabalhar Quem é barbeiro aí sabe fazer dinheiro E agora é ir pra casa Tomar um banho E passeio do Natal, né? Comer um pouquinho É igual eu falei, bicho Depois da pratada de Natal Difícil ficar acordado Canseira que eu tô aqui Sempre eu dou umas cochiladas Mas vamos ver o que vai virar hoje Agora eu só vou ali pegar as toalhas Que a gente usou durante a semana Pra levar pra lavanderia pra lavar Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra fazer E o resto é isso Vou pegar as toalhas aqui Depois Não vou nem varrer agora Tô cansado pra caramba Vai ficar aí Quando a gente for atender de novo A gente vem, varre Coloca as máquinas pra carregar de novo Agora eu vou deixar do jeito que tá E ir embora Isso daí Obrigado a vocês todos aí que acompanharam Esse vlog Estão sempre aqui no canal E deixem nos comentários aí Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo Se vocês gostam desse tipo de vlog Pra mim saber Dependendo aí dos comentários Das curtidas aí Eu vou saber Se vocês gostaram desse tipo de vídeo Pra gente fazer mais Ó Eu perdi o link A velha tá fugindo ali Aquela ali é minha mãe Dona Marli Dá um tchau aí Dona Marli É isso aí Bora descansar Comer e dormir Agora curtir o Natal Tamo junto galera Gente Ele é o primeiro da fila Hoje bico de Colchão duro Checo Colchão duro Checo Varado de fome lá Olha 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 Vai 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 Não O arroz porque só pode manter a fé